O Costa no Botafogo, informação dada pelo jornalista companheiro Matheus Medeiros, tá? O técnico Bruno Laje ligou para o Diego Costa, se acertaram, jogador, gostou do projeto, chega terça-feira no Rio pra assinar, né, fazer os exames ali, a cena aprovada, assinar com o Botafogo e já vem pra jogar, né, Tiquinho Soares aí, tá com lesão, então vem aí pra também brigar por essa posição ali no ataque do Botafogo, né, gostou do projeto, o Vasco ofereceu até um salário melhor, luvas melhores, mas o jogador acreditou no projeto do Botafogo, né, de ser campeão brasileiro, disputar ano que vem a Libertadores e também o que pesa é que o Bruno Laje trabalhou com o jogador no Overhampton na última temporada na Premier League. Eu queria saber de vocês, é uma boa contratação, o jogador já vem pra jogar? Quero saber se vocês concordam ou não com essa contratação do Botafogo.